Dessa vez tabuleiro montado esquematizado só pro checkmate Se decidir se vai pro empate e a meia hora já sai da biela Acelero vou cortando o vento e o vento levanta o cabelo dela Então vai, então vai Eu sou meio de favela e conheço o trajeto do beco Dou 200 na mão do menor pra trazer um ad-jack que o pico tá seco Na sequência cê sabe resumo, acelero sem usar o black Pra parar só mandando na reta nem tentar pegar quem treinou os moleque Por que? Bota a mala baixou, a sonzeira parou, os menino fugiu O bagulho acedou quando a bomba estourou e os cana invadiu Cê povinho tentou anotar minha placa, deu ruim, nem me viu Dez minutos atrás eu chamava no brau e por isso a placa sumiu Dava as pernas segura, sai de giro e eu mandando machar pai Na lomba dela pula e na curva o meu boot raspa Foi tipo bala de fura, somos black e não usamos black Logo mais tá passando na tela em matéria exclusiva pro black Dava as pernas segura, sai de giro e eu mandando machar pai Na lomba dela pula e na curva o meu boot raspa Foi tipo bala de fura, somos black e não usamos black Logo mais tá passando na tela em matéria exclusiva pro black O que é que estou quer? Ave Maria, tinha que ser de orelha Quantas vezes entrei no seu jogo, me queimei no fogo e perdi o combate Dessa vez tabuleiro montado esquematizado, só puxa que mate Se decidisse vai pro empate e a meiota já sai da biela Acelero vou cortando o vento e o vento levanta o cabelo dele Então vai, então vai Eu sou meio de fabela e conheço o trajeto do beco Dou 200 na mão do menor pra trazer um ad-jack que o pico tá seco Na sequência cê sabe resumo, acelero sem usar o black Pra parar só mandando na reta nem tenta pegar quem treinou os moleque Porque porta-mala baixou, a sonzeira parou, os menino fugiu O bagulho acertou quando a bomba estourou e os cana invadiu Cê povinho tentou anotar minha placa, deu ruim, nem me viu Dez minutos atrás eu chamava no brau e por isso a placa sumiu Trava as pernas a segurar, sai de giro e eu mandando machar Pai, na lomba dela pula e na curva o meu boot raspar Foi tipo bala de fura, somos black e não usamos black Logo mais tá passando na tela em matéria exclusiva pro black Ave Maria, tinha que ser de orelha Trava as pernas a segurar, sai de giro e eu mandando machar Pai, na lomba dela pula e na curva o meu boot raspar Foi tipo bala de fura